Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, vamos começar esse vídeo Esse título aí não é enganoso, entendeu? A gente tem uma novidade muito boa pra dar pra vocês E a gente também vai no shopping pra ver se a Ana escolhe a roupa dela Porque eu acho que eu vou ficar com a roupa da festa Entendeu? Porque aquela roupa da festa, aquele... É muito bonita aquela roupa, aquela camiseta social, né? É muito bonita, foi cara também Então eu acho que eu vou passar o Natal com ela E gente, deixa eu falar pra vocês o porquê desse título Quem acompanha aí o canal sabe que a gente já tá querendo ter outro filho Se for menina vai se chamar como, Ana? Se for menina? Menino Menino, Gabriel Henrique E se for menina? Alice Alice Então a gente tava tentando muito, entendeu? Só que que tava dando um probleminha A Ana não tava menstruando, entendeu, gente? Ela tava amamentando e não tava menstruando Já fazia um ano e sete meses que eu não menstruava Desde quando eu ganhei a Laurinha eu não menstruava Não, então fazia mais de um ano e sete meses Mas um ano e sete meses só quando a Laurinha nasceu É, tá certo, as pessoas entenderam Mas tem que explicar certinho Porque tem gente que fala Não, mas como assim só um ano e sete meses? Tem que explicar Mas eu o que queria falar é que já não desceu pra mim Justamente por conta da amamentação, entendeu? Porque quando a mulher amamenta Algumas não menstruam Então era normal Porque quem chegou agora Então ela já faz mais de dois anos e pouco, entendeu? Que ela tá sem menstruar E gente, vocês não acreditam Ela começou a menstruar de novo A gente ficou meio assustado, né? Porque apareceu uma enxurrada de sangue, entendeu? E aí ela foi no médico tudo Pra ver o que que tava acontecendo, entendeu? Aí o médico falou assim Agora sim, Ana A médica, né? Falou assim Agora sim, Ana Você tá ovulando Você vai começar a menstruar normalmente, entendeu? Todo mês E agora a chance de engravidar é maior, entendeu? É, porque a médica falou Que agora o meu corpo já tá preparado Pra ter o próximo filho Meu corpo já tá ovulando certinho Todo mês Ele vai começar a ovular certinho Então agora sim a gente tem a chance Agora sim a gente vai conseguir Então ano que vem, meus amores Prepara aí que vai vir um menininho aí Ou uma menina Não sei, entendeu? A gente já tá todo empolgado pro ano que vem Então sabe aquela felicidade De finalizar esse ano Já com a esperança de que o ano que vem Vai vir o nosso próximo filho Então a gente tá muito feliz Gente, a gente tá muito feliz Espero que vocês também venham estar felizes também, entendeu? Porque vocês sabem o tanto que a gente tava querendo, entendeu? Só que tinha esse probleminha Tinha chance Tinha gente que falava que tinha chance de engravidar Só que... Era mais difícil Era mais difícil Agora não Agora... Entendeu? Agora é só tentar Agora é só trabalhar Agora você tem que trabalhar todo dia Pelo menos umas três tentativas Por dia Por dia Eu tenho que tomar bastante energético Porque gravando o vídeo Ainda três vezes por dia Só o super homem Mas é isso, meus amores A gente tá muito feliz Aí dá pra vocês verem, entendeu? Espero que vocês tenham muito feliz também Eu fiquei assustado Porque eu nunca vi tanto sangue na minha vida Porque eu acho que Desses dois anos e meio Veio com a enxurrada Veio Veio tudo de uma vez Mas agora Agora vamos Torcer Esquecer um pouquinho Pra não dar nenhum problema Entendeu? A gente tem que esquecer um pouco Pra dar certo É isso aí Então bora lá ver a roupa da Anne Bora lá pro shopping Chegamos aqui no shopping Eu vou na primeira loja Pra ver os meus vestidos Essa loja se chama Dona A Laurinha dormiu no carro Como sempre E aí eu queria falar uma coisa pra vocês Essa loja É a mesma loja que eu comprei o ano passado É por isso que eu vou dar uma olhada nela Porque tem cada vestido lindo Gente E essa bebê tá muito fofa No cor do pai dela Eu vou entrar lá E vou mostrar pra vocês Os vestidos que vão me interessar É essa loja aqui E tá barato Tá cheio de promoção Vamos lá dar uma olhada Olha só gente Achei essa outra arada aqui Com esse outro estilo de vestido Olha só que lindo Olha só Adorei esses modelos Tem esse outro aqui também Que eu adorei Nesse azul Olha só a parte de baixo dele Tá muito lindo Mas eu ainda quero uma coisa assim Mais pro rosinha Mais pra uma cor clarinha Fiquei bem chateada Com essa loja Saí agora dali Eu nem gravei pra vocês Eu provando esse vestido Porque todos os modelos Que eu gostei E que eu peguei pra me provar Eles não ficaram bons Ficaram bem largos E também a vendedora Eu não tava com muita boa vontade De me atender Eu até desisti Todo modelo que eu perguntava Ah, tem desse modelo? Ela não tem o seu tamanho Eu falei Ah, todos aqui tem muito isso Muito aquilo Tipo, ela tava Despachando, sabe? Ela não queria vender Aí tinha um modelo Até que eu perguntei pra ela Ah, tem desse P? Ela falou assim Não tenho mais O seu tamanho não serve de você Aí depois eu procurei Procurei, procurei E achei o P Eu peguei e falei pra ela Ah, esse aqui Você falou que não tinha Ela falou assim Ah, devia estar perdido aí no meio Aí eu fui lá E provei esse P Que eu mesma achei E aí mesmo assim Não ficou bom Continuou ficando largo Então eu saí da loja Reginaldo sabe que me espera E aí eu vou ter que dar uma andada Em outros lugares Mas é esse tipo de coisa Que eu passo em muitas lojas Toda roupa que eu gosto Não serve em mim Mas enfim Eu vou continuar procurando E aí o Reginaldo vai Você vai dar uma olhada pra você Ou você já decidiu a sua roupa? A roupa que eu vou usar, meus amores Vai ser a mesma da festa A mesma da festa de Ruião Com o dedor de cabeça Com o dedor de cabeça Mas é porque também Ele gostou tanto daquela roupa Que ele comprou Que ele disse que até Ele já deu uma olhada E não achou nada melhor Que aquela lá E aí ele gostou muito Daquela camisa Que é uma camisa social Quem lembra da festa Vai ser difícil encontrar Um mais bonito Do que aquela lá É difícil Aí pra mim Tipo, eu tô que nem louca Mais uma vez Eu tenho que passar por esse transtorno A gente tem que procurar Um monte de loja Porque não é fácil Mas eu vou continuar procurando E aí a próxima loja Que eu achar E eu for Escolher algum vestido Eu mostro pra vocês Vou dar uma olhada Aqui na Marisa agora Porque até o meu vestido De ano novo Do ano passado Eu consegui achar aqui Aqui tem bastante vestido bonito Então eu vou dar uma olhada Nos modelos que tem Pra ver se eu acho Algum do meu gosto Tem bastante roupa branca, né? As lojas já colocam Bastante look branco Pão ano novo Tem bastante modelo Bem bonito Esse modelinho, gente Tem vários modelos E aí tem aqui O setor mais vermelho Mas também não quero Passar todo de vermelho Mas eu vou dar uma olhada Aqui Fica bonito Os looks, gente Olha só esse modelinho Eu achei bonito Mas não é o meu estilo Também achei muita informação Assim pra passar o Natal em casa O que vocês acham? A cor dele é bonita A cor dele me chamou a atenção Mas o modelo dele Eu não gostei Aí tem esses outros modelinhos Aqui, ó Que é mais simplesinho Também não achei Com cara de Passar, sei lá A ceia de Natal Eu achei muito simples Esses outros aqui Também, ó É mais praia mesmo É mais vestido Pra dia a dia Tipo assim, gente É um vestidinho bonito Mas não pra Natal Deixa eu colocar aqui Pra vocês ver, tá vendo? Esse ano está difícil Pra chão Esse ano está bem difícil, gente Eu tô ficando meio desesperada Olha esse outro modelo aqui também É bem cara de praia, né? Mas nada a ver com Ceia de Natal Pra vocês não acharem Que eu tô mentindo Eu vou mostrar pra vocês Que a maioria dos modelos Que tem aqui, gente É tudo modelo pra usar no dia a dia Não tem nenhum vestido Comforte para ceia de Natal Olha aqui Tá difícil, gente Eu já estou com vontade De sentar no chão do shopping E chorar Ó, mais um vermelho Que eu achei aqui, ó Olha aqui, gente É bonito o vestido Eu tô falando que os vestidos são feios Os vestidos são bonitos Só que não combinam com a ocasião Vocês estão entendendo O que eu estou querendo dizer? Eu tô quase fazendo que nem o Reginaldo Usando o vestido da festa Mas eu queria comprar algo diferente Mas eu não tô achando Ó, tem esse outro modelo aqui, ó Tudo pra usar No dia a dia Pra ir pra praia Ó Tem bastante modelo Ai Ó esse outro modelo aqui Gente, eu vou na Renner agora Dar uma olhada E aí na Marisa Eu já não achei O que eu esperava Então eu vou dar uma olhada Lá na Renner Quem sabe Eu acho lá, né Não sei também Aí eu mostro pra vocês O Reginaldo já tá cansado Olha quem acordou Eu ia falar que o Reginaldo tá cansado De segurar a Laurinha dormindo Mas ele acordou, gente Mostra lá o brinquedo pra mãe Você tá feliz, amor? Olha o brinquedo Ela tá ali Olha o brinquedo lá Nossa, filha Papai Noel É, filha Como que o Papai Noel faz? Oh, oh Oh, oh É isso aí Olha o Papai Noel Gente, olha essa decoração Que linda Olha a felicidade da Laurinha É o Papai Noel, filha É o Papai Noel, filha Olha, filha Olha, filha Olha que linda Olha, gente Que linda a decoração É uma bolha De bolinha Aqui na Renner, gente O que mais tem É look branco Inspiração para o ano novo Que eu até gostei, gente Eu amei essa saia Olha isso Achei linda essa saia Mas como eu estou procurando Ainda é look de Natal Eu acho que não vai ficar tão legal o branco Porque eu já quero deixar o branco Pausar no ano novo Então eu vou dar mais uma olhada Desse lado aqui Eu tô vendo a opção também, gente De montar, né Às vezes um bode com uma saia Não sei, gente Não sei Porque até agora, ó Achei essa arara aqui agora de vestido Vou dar uma olhada Vamos ver o que vocês acham também De vestido mesmo que eu achei, ó Achei lindo esse vestido Mas não sei se ele vai ficar bonito no meu corpo, né Parece ser grande Deixa eu ver o tamanho dele O tamanho dele é M Tá R$139,90 Eu sei se tá saindo da direita Achei ele lindo Mas eu tenho já certeza Que ele não vai servir aqui Nessa parte do peito Aí tem esses modelos assim Que também é tudo muito grande, ó Cheguei em casa, gente Super cansada De tanto que eu andei naquele shopping Eu cansei de tanto procurar E assim, ó Lá, como vocês viram aí no vídeo Até tinha bastante vestido bonito Eu gostei de vários vestidos Só que nenhum ficou bom em mim Entendeu? Eu não vou comprar um vestido Pra na hora que eu for usar Eu ficar com vergonha Ou eu me sentir mal Todos eu não me senti bem Eu não me senti bonita Dentro do vestido, entendeu? Então eu fiquei com aquela coisa na cabeça Eu vou deixar Vocês me ajudarem a escolher Então eu quero que vocês comentem aí Anny, vai mais uma vez procurar Vai mais uma vez pesquisar Anny, eu gostei de tal vestido Compre ele Só pra mim ter uma ideia Da opinião de vocês também Ou se eu passo também Com o mesmo vestido Que eu comprei pra ir na festa De um milhão de inscritos Porque é um vestido Que eu também amei E que ficou muito lindo em mim Que eu já sei que ficou bonito em mim Então eu quero aí Que vocês me ajudem, tá bom? Agora a Laurinha Ela já tem o vestido dela Que é o vestido Que ela vai passar no Natal Esses vestidos, gente Ela ganhou da loja Balon Kids E quem aí lembra Que a loja Balon Kids É a mesma loja Que presenteou o vestido Pra ela poder ir na festa De um milhão de inscritos também Gente, quem não conhece ainda A loja Balon Kids Eu vou deixar o contrato Aqui na descrição Pra você estar indo lá conhecer Tá seguindo eles no Instagram, tá bom? Ó, a Laurinha Tá aqui brincando de casinha Com o Reginaldo Oi, nenê Oi, olha lá, filha Olha lá Você tá brincando em sua casinha? Oi Manda beijo Manda beijo Tá brincando? Tá É? Tá fazendo cocô? Ela tá fazendo cocô, amor Tá fazendo cocô, filha? Você fez totô? Totô? Seu papai vai trocar você, tá? Ô, meu Deus do céu Ela tá avisando, gente Que fez totô Parece uma criança esperta, né amor? Ela avisa aqui Você fez totô? Tchau Ai, que lindeza E o beijo? Manda beijo Manda beijo Se tô indo pra você Agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou trocar a fralda do nenê Que tá dando tchau Você cagou? Vamos trocar a fralda? Ela falou totô Você fez totô? Gente, eu vou trocar a fralda dela E aí eu vou vestir os vestidos Pra você ver como eles são lindos Olha só, gente Tem esses dois modelos Que os dois são muito lindos Mas aí eu tô em dúvida Ou nessa cor azulzinha Ó Esse vestido tem esses detalhes Assim, ó, gente Que eu achei muito lindo Tem um tecido super lindo também E esse babado aqui embaixo, ó Que é tipo de um véuzinho Olha só que lindo Só que eu vou vestir na Laurinha Pra vocês me ajudarem a escolher também O vestido nela E aí tem esse rosinha, gente Que é muito delicado Muito fofinho Olha só os detalhes Eu vou experimentar no corpo da Laurinha Certinho pra vocês verem Como vai ficar lindo no corpo Porque, gente Tudo que veste no corpo Fica muito mais bonito, né? E vocês vão poder me ajudar A escolher qual dos dois vestidos Vai ficar mais linda ainda na Laurinha E vocês vão poder me ajudar 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 E vocês vão poder me ajudar